Hoje em dia o que tu tens na net é um debate quase surdo, entre dois formatos de bullying quase, e onde ou é sim ou é não. E eu acho que isso depois, estranhamente, dá origem a fenómenos como o Chega, por exemplo. Dá origem a fenómenos como o Trump, dá origem a fenómenos como o Boris Johnson. Quando o debate desaparece, a mentira não é discutida. O André Ventura quase que não deixa. Ele é super agressivo, é muito injusto e ataca também vários alvos. Fala mal dos chiganos, e a seguir são os imigrantes, e a seguir os políticos são os corruptos. Portanto, há sempre alguém que ele chateia. E ele sabe, ele fala mal de 5 pessoas por dia, há uma que vai reagir. Portanto, ele está sempre nas notícias. Eu acho que as pessoas que chegam à política, eventualmente, são menos interessantes. E estas pessoas a percebem-se. A televisão é a nova assembleia, se quiseres. E se a tua cara apareceu o tempo suficiente, e se disseres lugares comuns, o tempo suficiente, dois ou três tontos vão votar em ti. O jornalismo também é uma indústria, e também precisa de vender. Mas devia explorar melhor os outros temas paralelos, se quiser ser mais relevante. Isto não vai ser irrelevante. Há formatos de notícias e de informação. É um concentrado, um preparado, para tu não pensares muito na vida. Toma, eu faço likes aleatórios, às vezes há pessoas que nem sabem o que é que é. Só para ver se o algoritmo se baralha. Ah, agora vou ter que buscar isto. O teu voto já não é livre. O teu voto é condicionado pelo facto de não ouvir outra mensagem que não aquela. Ao mesmo tempo em que a política e, de certa forma, a mensagem fica cada vez mais simples e mais curta, eu gostava que se voltasse a introduzir uma lógica de debate, que as pessoas aprendessem outra vez a discutir argumentos. Há lógicas dentro da democracia que são autofágicas. O Hitler foi eleito, por exemplo. Ah, não foi. Foi. Acabou por ser eleito. O Trump foi eleito. Temos de começar a pensar e as redes sociais e os também podem ser construídos a nosso favor. Mas nós não podemos estar dependentes das grandes empresas e dos seus interesses. Estas empresas são coisas maiores. Não pagam impostos. Foi-se porque não pagam impostos. Celebramos tanto a personalidade, divinizamos tanto a fama, que hoje em dia já há pessoas que são famosas porque são famosas. Eu não me lembro de gostar ninguém porque é famoso. Eu lembro de alguém ser famoso por alguma coisa. Eu lembro de alguém ser famoso por alguma coisa. Eu lembro de alguém ser famoso. Obrigado.